Estou com o coração ferido, sofrendo calado Bebendo de tudo eu fui enganado, confiei demais e quebrei a cara Hoje estou naquela fase que o homem chora, tentei perdoar mas ela foi embora As minhas mensagens ela lê e apaga Pesquisei no seu perfil pra ver quem me furou o olho Como essa bandida destruiu meus sonhos, o dono do bar já não aguenta mais E ver sofrer, na porta do boteco até de madrugada Cantando os modos, chonado na calçada Tomando corote e cerveja gelada Estou com o coração ferido, sofrendo calado Bebendo de tudo eu fui enganado Confiei demais e quebrei a cara Hoje estou naquela fase que o homem chora, tentei perdoar mas ela foi embora As minhas mensagens ela lê e apaga Esquisei no seu perfil pra ver quem me furou o olho Com essa bandida destruiu meus sonhos, o dono do bar já não aguenta mais Me ver sofrer, na porta do boteco até de madrugada Cantando os modos, chonado na calçada Tomando corote e cerveja gelada Pesquisei no seu perfil pra ver quem me furou o olho Com essa bandida destruiu meus sonhos, o dono do bar já não aguenta mais Me ver sofrer, na porta do boteco até de madrugada Cantando os modos, chonado na calçada Tomando corote e cerveja gelada